Olá amigos do canal Rester Beer, mais um episódio aqui no canal e hoje com essa degustação especial com a cerveja americana da Vivant, a Big Red Cock, que é uma cerveja extremamente diferenciada que ela é uma American IPA e que conta com malte belga, então é a mistura dessas duas escolas nessa receita especial essa cerveja galera a gente recebeu de presente do pessoal lá da Discovery Michigan queria agradecer o José Mauro, a Nayara por mandarem pra nós essa e as outras cervejas dos próximos episódios pessoal, muito obrigado pelo presente, gostamos muito e estamos aproveitando aqui opa, com certeza, e você não pode perder essa degustação logo depois da vinheta A Vivant, Big Red Cock, é produzida pela cervejaria Vivant, que é uma cervejaria localizada na cidade de Grand Rapids no estado do Michigan, nos Estados Unidos, essa cervejaria pessoal, ela é muito especial porque apesar de ser uma cervejaria americana, ela tem forte influência da escola belga de se fazer cerveja dado o fato que os criadores da cervejaria, o Jason e a Chris Spalding, eles se apaixonaram pelo universo cervejeiro numa visita que eles fizeram à Bélgica, exatamente numa região que se fala francês e por isso até a pronúncia do nome da cervejaria é em francês, Vivant e além disso, essa cervejaria também conta com um pub, com todo aquele clima europeu de pubs instalado num galpão restaurado, muito interessante, vale a pena conhecer e essa cerveja é da família Ale, do estilo American IPA, uma América Índia Pale Ale com 6.3 de teor alcoólico, deve ser degustada por volta de 5 a 7 graus os copos ideais para a degustação dessa cerveja poderia ser uma caldeireta, um pint ou até mesmo uma taça padrão de cerveja, como a que nós estamos utilizando aqui no vídeo que tem um bojo um pouquinho mais ressaltado aí, para a gente poder provar todos os aromas bacanas dessa cerveja bom, então vamos para a nossa primeira degustação, é uma cerveja âmbar, espuma de boa formação a gente pode ver que ela cai um pouquinho rápido, ela tem pouca persistência e é um âmbar bonito, brilhante, né cara? muito bonito, acho que um pouquinho turva, mas muito bonito bonita o aroma é demais e é realmente o que a gente vê na descrição dela, né? que ela tem essa pegada mesmo, você pega o lúpulo do Maípa, mas pega aquele frutado da cerveja belga, né? tem muito frutado, sim eu acho que grande parte desse frutado por conta mesmo do lúpulo, eles usam o citra, segundo as informações que dá mesmo esse cítrico, um pouquinho maracujá, aí você encontra também um dulçor de malte tão alto quanto, né? o aroma de lúpulo, é uma cerveja bem aromática, bem legal muito legal, muito legal o corpo é médio o amargor alto, né? como a gente espera, é uma cerveja do estilo American IPA, então um amargor alto mas, mais uma vez, bem balanceado com o dulçor de malte, né? tem uma qualidade maltada, assim, bem legal e o que eu achei bacana também, é que eu achei que o amargor dela, ela é mais persistente no retrogosto, você sente aquele amargorzinho amargo e seco verdade, muito bacana essa cervejaria é uma cervejaria interessante, é uma das cervejarias de Michigan, né? mas, assim, ela tem inspiração belga os donos da cervejaria, eles se inspiraram em uma viagem que eles fizeram pra região da Bélgica que fala francês, ali a região da Valônia por isso o Vivã por isso o Vivã e o Galo também tem ligação com a bandeira local legal, legal então, eu gostei muito, eu achei cara, muito bacana mesmo, muito bacana e ela tá fresca ainda, tá bem aromática, né? tá perfeita é exatamente o que eu falei esses últimos dias no FACCAST, que eu tava respondendo uma pergunta que a IPA deve ser bebida mais jovem possível, né? e essa daqui tá bem jovem, né? legal, muito bacana, muito bacana você já provou alguma cerveja da Vivã? talvez você que nos assiste, a gente tem gente nos Estados Unidos que nos assiste se você já provou alguma cerveja dessa cervejaria aqui ou talvez a Big Red Cock que é um nome dúbio aí também, né? tem essa estranho, né? mas tudo bem mas a cerveja é muito legal essa pegada, dessa mistura de escolas americanas e belgas aí achei muito legal, né? e, putz, eu fico imaginando se essa cerveja aqui, bem ou mal, ela ainda viajou ela veio com cuidado e tal que foi o José Mauro lá da Discovery Michigan que trouxe pra nós então ela viajou mas mesmo assim, ela viajou ela tá um tempo enlatada eu fico imaginando essa cerveja lá, on tap, né? on tap, cara deve ser demais incrível, incrível então coloca aí nos comentários se você já provou alguma cerveja desse tipo da cervejaria Vivã coloca aí nos comentários se você gostou desse vídeo clica em gostei e já sabe continue nos acompanhando aqui no canal Rester Beer um grande abraço e até mais e mais uma vez Fabião figura presente aqui valeu não deixe de conferir os nossos outros vídeos clicando nos cards aí em cima e aí 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 e aí